Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Gente, vou compartilhar com vocês os meus palpites para o que eu acho que deverá ser as colocações das escolas de samba para o carnaval de 2022 Claro, tudo não passa de uma brincadeira, até porque eu não sou o adivinho, eu não tenho bola de cristal As escolas de samba não desfilaram, mas acho que vale a brincadeira aqui que eu quero compartilhar com vocês E que eu quero que vocês participem, eu quero que vocês coloquem também nos comentários aí As colocações que vocês acham que as escolas vão ficar do primeiro até o décimo segundo lugar Eu pensei muito se eu ia fazer mesmo esse vídeo, pois infelizmente no mundo atual tudo está muito chato Todo mundo quer julgar o outro, todo mundo quer vir com quatro pedras na mão Achando que as pessoas tem que fazer tudo daquele modo Ou é 8 ou 80, ou é direita ou esquerda, ou é preto ou branco Não se pode fazer uma coisa assim um pouco diferente Não se pode tentar expor muito essa opinião Que as pessoas sempre tentam distorcer aquilo que você quer passar em determinado vídeo ou postagem Mas eu pensei bem e resolvi fazer esse vídeo justamente para encontrar esse mundo chato E que não é mais que não é uma brincadeira, né gente? Por favor, eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente que vai chear Tem muita gente que vai achar um absurdo, vai reclamar Acha que eu estou querendo jogar uma verdade E o objetivo não é esse Nada mais do que a gente expor o palpite Como todo mundo faz no futebol Como todo mundo faz em qualquer área E eu também aqui, como falam sempre de escola de samba Me acho no direito também de dar os meus palpites Como também acho que você tem o direito de dizer os seus palpites Eu estou levando em conta aqui os ensaios técnicos O que tem sido vazado de barracão, de fantasia O histórico da escola nos últimos desfiles A atmosfera que a escola de samba tem vivido nesse pré-carnaval Os sampas, obviamente As baterias, as apresentações dos casais Nos ensaios E etc, etc, etc Claro que no dia do desfile Tudo pode acontecer De repente, quem eu estou apontando aqui como a campeã Pode ser rebaixada Pode acontecer um incidente Pode acontecer uma coisa inesperada Ou a escola que eu estou apontando aqui como a última colocada Ser campeã Quem der uma grande surpresa Todo mundo com uma expectativa muito baixa E aí essa escola de samba surpreende Seria fantástico, né? E tomara que aconteça excelentes surpresas para nós A gente quer que mais que isso mesmo aconteça Tá certo? Então, é isso Vamos lá para os palpites do Fábio Para o Carnaval 2022 Bom, em 12º lugar Eu vou chutar Que ficará São Clemente Devido a todo o pré-carnaval O samba que vem sendo muito criticado Apesar de eu gostar O enredo Que não teve um bom desenvolvimento O carnavalesco é desconhecido A gente não sabe exatamente como será o trabalho dele E o histórico da escola nos últimos desfiles Tá? Especialmente Das suas colocações Então, por isso, em 12º lugar Em 11º Eu coloquei o Paraíso do Tuiuti Que, a meu ver, tem um baita samba Mas, infelizmente Não conseguiram encontrar O ponto exato Uma boa levada Para esse samba Na avenida Nas apresentações que teve esse samba No mini desfile E no ensaio técnico Ele não passou bem E o desenvolvimento do enredo Que o Paulo Barros Pretende levar É, assim, de um modo diferente Eu acho que pode dar muito certo Mas eu confesso que, no momento Eu estou meio desconfiado E por essa desconfiança Que eu estou quanto ao desenvolvimento do enredo Que é uma homenagem A pessoas negras da história Eu estou colocando a Tuiuti Em uma posição mais abaixo Bom Em 10º lugar Eu estou dando meu palpite Meu chute Que é o Ninos da Tijuca Ficará o Ninos da Tijuca A escola que, a meu ver Foi a mais prejudicada Pelo adiamento Pois ela tinha um excelente samba Só que, com o tempo Ele perdeu o gás E o barracão Parece que Não está, assim, muito legal Aparentemente A espécie está errado Pois parece que os materiais São bem simples Parece que o carnavalesco Está se utilizando O artifício De cores vibrantes De cores escuras Para que elas possam Ofuscar Possam sobressair A essa questão Do tipo de material Mas se realmente Se confirmar Que o material É utilizado No barracão da Tijuca É o material Mais barato Mais modesto Mais simplórico Que das outras agremiações Eu acho que isso Efetivamente Vai pesar Na hora do julgamento Da escola Em 9º lugar Eu estou dando Meu palpite Que ficará A Imperatriz Depois nesse O meu chute Pois A Imperatriz Está numa atmosfera Muito boa Está num momento Muito bom A escola está animada A escola parece Que está com um barracão Bem interessante Rosa Magalhães Parece Que está fazendo Um estilo Como aquele Que foi vitorioso Na própria escola Nos anos 90 Ou algo próximo A isso E devido a todo Esse momento Estou colocando Aqui a Imperatriz Em 9º Em 9º Por ser uma escola Que veio Do grupo de acesso Pois Eu até pensei Que eu vou ter Imperatriz Nas campeãs Em 6º Mas considerando Júri da Leesa Que normalmente Dá muita canetada Na primeira escola Que entra na avenida Eu acho que ficar em 9º Já é uma boa posição Para a Imperatriz O poderio financeiro O poderio financeiro do Salgueiro A escola Conseguiu também Tirar o máximo Extrair o máximo Da obra E está passando bem O Samba do Salgueiro Está passando bem Mas eu acho Que mesmo assim É difícil De não ser Canetado Em 7º O meu palpite É para a Estação Primeira de Mangueira A Mangueira Que tem o excelente Carnavalesco Tem como Casal de coreógrafos O famoso Casal É segredo Aquele casal Campeão de 2010 Na Lua da Tijuca E Assim Eu gosto Do Samba da Mangueira Mas é negável Que ele vem sendo Muito criticado Ele foi muito criticado Eu acho Que o jurado Está na internet O jurado Vê isso E de certo modo Vai acabar Pesando Essas críticas Quanto ao Samba Da Mangueira Na hora do julgamento Mesmo que o Samba Passe bem Como passou Muito bem No ensaio técnico E na cidade Do Samba Mas Eu acho Que essas críticas Exageradas Aí vão acabar Pesando E também O que me deixa Com o pé atrás É o fato De você pegar Três homenageados Para falar deles Em um desfile Normalmente Isso não dá Muito certo Na história Do Carnaval Como foi o caso Da própria Mangueira Em 94 Que homenageou Quatro baianos Maria Bethânia Caetano Veloso Gilberto Gil E Gal Costa E teve uma das piores Provocações Da sua história Então por esse histórico Eu estou tirando a mangueira Eu estou tirando a mangueira Das campeãs Bom Em sexto Estou Dando o meu palpite Que ficará A Portela Eu gostei muito Do ensaio técnico Da Portela Eu achei Uma escola Com um gás Assim De preparo Já preparada Para o desfile O casal O casal Laje Renato E Márcia Eu acho Que eles vão fazer Um grande trabalho E Baseado nisso Acho que a Portela Volta aí Nas campeãs O senão Da Portela Eu vejo Que é o samba É um samba Que a meu ver Ele é meio complicado Apesar Que no ensaio técnico Conseguiram dar Um bom andamento A ele Coisa que até O mini desfile Na cidade do samba Não estava tendo Mas como conseguiram Fazer esse ajuste Então eu acho Que a Portela Já dá para Ficar aí Em umas melhores Colocações Do que eu estava Na expectativa Algumas semanas Atrás Em quinto Estou palpitando Que vai ficar A mocidade É o meu chute Pelo enredo Pelo samba Magnético samba A bateria Foi fantástica No ensaio técnico Deu sustentação Ao samba Do início Até o fim A mocidade Vem aí Para brigar Pelo título Mas eu acho Que no meu chute Vai ficar Em quinto lugar Só tem um quesito Que eu acho Que a mocidade Até agora Não se apresentou Muito bem Não vou dizer qual é Mas me deixou Com o pé Atrás Em quarto lugar Meu palpite É a Vila Isabel A Vila Isabel Que vem homenageando Martinho da Vila Que tem de tudo Para fechar Em uma grande Apoteose O Carnaval Carnaval Carioca Especialmente na Vila Isabel É uma certa É uma certa irregularidade Começa de forma Excepcional Mas vai caindo Mas vai caindo Ao longo do desfile E imponentes E imponentes E aí as duas primeiras colocadas Eu estou repetindo A mesma colocação De 2020 A Grande Rio É o palpite Da minha vice-campeã Pelo samba Que finalmente O mestre Fafá Colocou um bom andamento Pois ele estava colocando Samba muito para trás A bateria estava muito para trás E aí por mais que eu goste De samba cadenciado Tem que ser respeitado O andamento do samba Coisa que não estava acontecendo E no ensaio técnico Ele colocou o andamento Perfeito do samba E aí O samba da Irma de Rio Que é um samba forte Ele já tem assim Muita força Para dar muito certo Na avenida Lá no desfile oficial Fora que a dupla de carnavalescos É uma das melhores que existe O primeiro trabalho dele No especial Foi justamente em 2020 Já conseguindo o vice-campeonato E pelo que tem vazado Aí do barracão Parece que era mais um grande trabalho Dessa dupla Da Grande Rio E a escola está muito focada Em ser campeã Gente Está muito focada Eu acho que a Grande Rio Está estudando os mínimos detalhes Para não cometer Qualquer erro E em primeiro lugar O meu palpite É que a campeã Vai ser a Viradouro Eu vejo a Viradouro Em um patamar Acima das outras Não apenas Pela questão de chão A Viradouro Tem a meu ver No momento O melhor chão No Rio de Janeiro A escola está feliz O samba Eles conseguiram dar Uma levada no samba De modo a ficar Assim mais interessante Para o desfile Pois quando esse samba ganhou Ele estava em um andamento Assim Mais melancólico Coisa que eu não curtia E agora não Ele estava em um ritmo Mais alegre Perfeito Para a avenida E a bateria Até agora Pelos ensaios Eu tenho considerado A melhor A mais ousada E aquela Que tem de tudo Para levantar O público Da arquibancada E fora O poder aquisitivo Da Viradouro Que é maior Do que Das outras escolas Até pela subvenção Que recebe De Niterói Tá bom gente Então Foram isso aí Meus palpites Estou colocando aí Na tela Para você E coloca aí Nos comentários O que você acha Quais colocações Você acha Que vão ficar As escolas de samba Se você acha Que a São Clemente Pode ser a campeã A Viradouro Vai ser a última Pode colocar Tá gente Não tem problema nenhum E se você discorda de mim Pode discordar à vontade Mas desde que com educação Valeu Abraços E até a próxima